Muito boa tarde, Olavo, e a todos que acompanham o Na Hora D, com gostinho da sexta-feira, destaco agora as dicas da agenda cultural desse fim de semana. Nas telonas, destaque para a estreia, Odeio, o dia dos namorados. No filme brasileiro, uma diretora de criação de uma agência de publicidade tem que aprovar uma importante campanha publicitária e o cliente é simplesmente um ex-namorado que ela dispensou de forma humilhante há alguns anos. Com a ajuda do fantasma do amigo Gilberto, ela repensa em situações hilárias a relação amorosa com o ex. Meu namorado me mandou. O filme Depois da Terra conta a história de um pouso forçado que deixou um adolescente e o lendário pai encalhados na terra. Com o lendário general gravemente ferido, o jovem deve embarcar em uma perigosa jornada para pedir ajuda, enfrentando terreno desconhecido, evoluir das espécies animais que agora dominam o planeta e uma implacável criatura alienígena que escapou durante o acidente. Pai e filho devem aprender a trabalhar juntos e confiar um no outro se quiserem alguma chance de voltar para casa. O humorista mineiro Evandro Santo volta a São Luís para apresentar o novo espetáculo Eu Mesmo, em cartaz por todo o Brasil. Em única apresentação, o comediante se apresenta amanhã no Teatro Zenira Fiqueni, na Faculdade Fama, no Turu, às 8 da noite. Mulher é um bicho muito tenso, faz cabelo para ficar no teatro, uma coisa bem escura. Já no Espaço Renascença, o comediante Tom Cavalcante apresenta o novo espetáculo no Tom do Tom, neste domingo, a partir das 8 da noite. Eu vi uma multidinha na bunda dele, peguei no pau e abriu os olhos e falei, chega aí viu então! A festa Deses Vegas Baby será a agitação da noite de hoje no Mandamentos Hall, a partir das 10 horas. A noite recebe a percussão do projeto Lumière Leve, O encanto e o talento da DJ e ex-integrante do grupo Family Angels, Lara Luz e a cantora Nathalie Bergamo. E o grupo de pagode Tô Demais se apresenta todos os sábados, a partir das 5 da tarde, no bar Cantina da Madre, na Madre Deus. O cantor Minha, ex-integrante da banda Timbalada, se apresenta hoje no projeto Axé das Antigas, no Zing Show, na Lagoa da Janssen. Para os amantes da boa música popular brasileira, Geraldo Azevedo e Alceu Valença e banda apresentam amanhã, no Espaço Renascença, um grande show, a partir das 9 da noite. Para divulgar o seu evento na programação da difusora, basta mandar a sugestão para o e-mail agendacultural.com.br Um excelente final de semana e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho